Eu sonhei que eu tava no ônibus e tinha nossas tias, minhas tias, né, suas irmãs, no ônibus, e o cobrador do ônibus era um MC, que o Davi gosta, e o apelido dele é Salvador. Aí eu ficava conversando com ele, tudo, ele ficava dando ideia em mim, olha que coisa doida, beleza. Eu parava aqui no Ibitirama, lá na frente, e eu descia pra eu vir pra casa. Encontrava um amigo do Davi, e ele falava assim, tia, eu aceitei Jesus, eu e a minha família, e esse amigo do Davi, que morava aqui no prédio, é um menino que ele tinha muita visão, ele via muito demônio, muito espírito, ele fazia tratamento com o psicólogo, Davi conversava muito com ele, ele contava várias histórias de muita coisa que ele via, assim que a gente que tem o entendimento espiritual, sabe o que é, né. E ele falava, e a família dele era muito conturbada, os pais brigavam muito, era uma família onde ninguém se respeita, né, e tal. Aí ele falava que tinha se convertido e tudo mais, e eu ficava feliz, né, e tal. Aí eu falava assim, agora eu preciso ir pra casa. Aí ele falava assim, tia, que eles me chamam de tia, né, tia, olha a onda que tá vindo ali. Aí perto assim, tava se formando uma água, uma parede de água, e o mundo ia acabar. E ele falava isso pra mim, que o mundo ia acabar. E aquela parede enorme de água, e quando ela caísse, né, a gente já sabe o que ia acontecer. E eu falava, meu Deus, eu preciso estar com meus filhos, meus filhos não estão em casa, os dois. E ele falava, ah, eu vou tentar te acompanhar. E eu tinha muita dificuldade pra chegar até a minha casa e pra encontrar o Davi e o Pedro. E aí, quando eu chegava perto da minha casa, eu acordei. Aí eu tive um outro sonho, que foi o que mexeu mais comigo, né. Eu sonhei que eu tava tendo uma festa aqui em casa, tinha as mulheres aqui do prédio, umas mulheres que eu conheço, tava, tinha muita comida, elas tavam, elas tavam cozinhando, muita comida e tudo mais. E aí, depois eu me encontrava com o William, e a gente ia de carro até um certo ponto, depois a gente ia andando. Eu, o William, o Davi e o Pedro. E a gente tava indo no monte, como a gente fazia antes. Que faz muito tempo que a gente não vai mais no monte, a gente tem ido muito pouco na igreja. Tem tido aquele esfriamento espiritual dentro da minha casa, né. Que é o que tá acontecendo na realidade hoje, mas eu ainda tô, né, fraca, mas, porém, buscando. Eles, eu e o Davi, né. Aí, beleza. Aí, no sonho, nós estávamos indo no monte. Aí, eram subidas, né, ladeiras, subidas, como se fosse o Zair ali. E aí, tinha um banner, assim, de um pastor. Aí, o Davi falava assim, olha, o pastor querendo se promover, usando o monte, como se fosse dele e tal, né. Beleza. Quando a gente olhava lá pra cima, na montanha, uma... Primeiro que tava escorrendo água. A gente, nossa, da onde tá vindo essa água? Estourou algum canto, tá tendo algum vazamento, porque não tá chovendo, nem nada. Aí, a gente olhava uma parede gigantesca de água, assim. E aí, a gente dava as mãos, os quatro de mão dada, olhando pra aquela parede. A partir daí, a gente não falava mais por voz. A gente falava um com o outro, pelo olhar e pensamento. Então, o nosso olhar um pro outro era... Estamos nos despedindo. A gente... O mundo está acabando. Jesus voltou. A gente não consegue mais pedir. A gente não consegue mais falar com ele. Não tem mais tempo. Acabou o tempo. E aí, o William só falava assim, pelo pensamento, hein? Todos nós. E as nossas mãos muito... Vamos tentar voltar pra gente ter mais tempo pra ficar junto. Então, a gente voltava pra trás. Pra gente correr daquela água. Quando ela começasse a bater, a cair, demorasse... A gente demorasse mais pra atingir a gente, né? E a gente andava. E era subidas, e subidas, e subidas, e subidas. E as nossas mãos tentavam se soltar, mas a gente segurava cada vez mais forte. E a gente se olhava, e aquela sensação, sabe? Eu olhava pros meus filhos. Dá até vontade de chorar, só de lembrar. Eu chorei dois dias, assim. Pra todo mundo que eu contei, contei chorando. Eu olhava assim, meu Deus. O que vai ser, né? Não era nem, pra falar a verdade, nem o medo de ser salvo ou não. Mas aquilo, tipo, tô perdendo meus filhos, né? Nunca mais vou... O que vai acontecer? Minha família, sabe? E a gente se olhava, assim, com o olhar de despedida. E a água vindo, a água vindo. E a parede, cada vez mais de água, se formando. Aí eu acordei. E a água vindo, a água vindo, a água vindo. E a água vindo, a água vindo. E a água vindo, a água vindo.